Um estabelecimento comercial foi alvo de ladrões ontem aqui em Três Lagoas. Adolescentes tentaram invadir a lanchonete, quebraram porta de vidro, mas fugiram após o alarme disparar. Mas a Câmara de Segurança ajudou a polícia a identificar os bandidos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Imagens do circuito de monitoramento mostram o momento em que a ação criminosa ocorreu. Primeiro, um adolescente atravessa a Avenida Capitão Olinto Mancini em frente ao estabelecimento. Em menos de um minuto, ele volta acompanhado de um comparsa. E os dois arremessam pedras contra a porta de vidro da entrada da lanchonete. Mas o alarme dispara e, com medo, a dupla foge. Um terceiro integrante do grupo não aparece nas imagens, mas ele também teria participado da tentativa de furto. A lanchonete, alvo dos bandidos, fica no centro de Três Lagoas. E o crime ocorreu na madrugada de quinta-feira. As imagens de segurança foram enviadas para a polícia militar. Um dos adolescentes, que participou do crime, foi apreendido pelos policiais. Ele tem 12 anos de idade e mora no bairro Vila Verde. O menor foi detido no local, né? E, posteriormente, as outras, segundo eles, seriam mais dois participantes, né? Os outros dois participantes foram identificados. Isso foi colocado no boletim de ocorrência e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, juntamente com esse autor. O proprietário do estabelecimento soube da ocorrência após a ligação de uma pessoa, que presenciou o crime e ainda conseguiu segurar o adolescente até a chegada da polícia militar. Eu já estava acordado, né? E eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma empresa de monitoramento que ela estava passando pelo local e ela viu a porta estilhaçada e o alarme estava tocando. Rapidamente, me direcionei para cá, peguei o carro. Assim que eu cheguei, já estava a viatura com os dois policiais e com um menor infrator dentro da viatura. Checando no celular, eu fui checando as imagens e vi que, mais ou menos, 4h28, eles quebraram a porta. Só que, assim que o alarme soou, eles se assustaram e saíram todos correndo. Nenhum objeto foi levado da lanchonete, mas fica o prejuízo. Essa é a segunda vez que o local é alvo de ladrões. Dois anos atrás, entraram e eu tinha só as câmeras. Filmei, vi o rapaz levando, mas não teve alarme, então ele trabalhou tranquilo aqui dentro. E aí, colocamos o alarme, dessa vez eles não conseguiram adentrar. E agora, mais um gasto. Vamos colocar a grade para cada vez a gente ter que dificultar mais a ação desses indivíduos aí. Um levantamento do setor estatístico da Polícia Militar apontou queda de até 40% na quantidade de ocorrências de roubos e furtos em Três Agoas. Segundo o setor, um dos motivos para a redução desses crimes seria a modificação provocada pela pandemia, como o isolamento social. No período de festas e comemorações, o número de ocorrências pode aumentar e, por isso, a polícia orienta aos comerciantes que eles redobrem os cuidados para garantir mais segurança nesta época do ano.